Vamos ver quem é, oi rapaz, é o velocidade dele, ó, ó, voltou para a raiz. Nossa pescaria começa agora, deixa a seguir. Hum, então galera, ó, tem mais um, camarão, camarão, é mais uma pescaria começando, ó. Hum, correu, ó, um xareirete, ó, um xareirete, olha aí, só o primeiro peixinho, hein, xareirete, hein, opa, com camarão, olha só, vamos lá, com camarão, olha lá, fui para lá. Agora eu vim aqui, ó, coloco esse camarão, deixa eu tirar esse pedacinho da cabeça que ele deixou aqui, aqui, ó, fui para a cabeça hoje, hein, o dia que fica para o round, fui para a cabeça, é ali. Vamos lá, vamos lá, acompanha a ferrada, acompanha a ferrada, acompanha a ferrada, hein, aí, fala para você, olha lá, uma ferrada lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, eu não dou pra você, cara, olha aí, olha ele 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 aí. o camarão já era ó já foi mais um camarão para o vento vamos lá vamos lá aí garota vai para o frito menor vou soltar 3 em sol 3 com esse ó vamos lá e o camarão tá aqui ó mais um camarão morto aqui vou colocar esse aqui ó morto também e vamos lá vamos lá vamos lá opa é só aguardar a sacada vou lá vai vendo aí vai vendo olha aqui vai vendo aí 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 vai vendo que negócio que é sério o pessoal é preciso que não acaba mais eu pescaria mais um camarão vivo aqui ó ó aqui ó olha aqui ó ó travesseiro aqui já era é fatal bateu puxou o pesqueiro bom retalho e esse aqui é o de pesqueiro pesqueiro quatro beleza vamos lá vamos ficar aqui vamos lá um descapulinho galera perdi a ferrada aí rapaz cortou o camarão no meio ó aí cortou no meu camarão mas eu vou remessar assim mesmo vamos ver se eu batidou eu vou remessar ali ó vamos lá vamos lá vamos lá cortou no meu camarão cara o peixe guloso cortou no meio foi vermelho vamos ver vamos ver só a cabeça em sua cabeça isso vai bater ou já beliscou ó já bateu mas é pequeno opa opa aí garoto para você rapaz cara tá na fome retada aqui ó para o outro lado já ó mais um mais um rock na cabeça aqui ó ó coisa rápida jogou para o fundo não respira não se respirar já é não pode respirar vai bater de novo vai bater de novo é só hein vamos lá vamos lá vai bater de novo vou temperar a cabeça vou temperar a cabeça ó vamos lá vamos lá que vai bater de novo chumbe levinho maré vazando os peixes tá tudo comendo ó quer ver olha arrancada olha arrancada olha arrancada olha arrancada vai ver a dona de casa vai ver você que é pescadora agora você que é pescador que chegou no meu carro agora vai vendo ó arrancada olha aí vai vendo vai ver ele aí galera vai vendo aí ó ó ó ó é ele ó o ruim lá olha ele olha ele aqui ó olha ele aqui ó ó o vermelho aí ó olha cara ele está lá para você rapaz é brincadeira não ó bateu ficou vamos lá mais um esse aqui que você não tem que ir aqui ó ó a cabeça no meio em caixa ele na vida da galho na beira da galho aí garoto muito bem pessoal já começou a ventar já vamos lá vamos tentar pegar mais aí vamos lá vamos lá nossa se eu baixo da galinha olha lá o rapaz o xarelite cara lá então galera olha aí olha aí olha o tamanho do sepa um cara olha aí cara olha o tamanho do sepa o xarelite bem essa tava lá em cima pessoal já vai descer para cá em já valeu a pena legal mas eu entrou por aqui saiu do lado do caramba ó então na boca também ó então na boca só por aqui ó um retalho que é guloso em uma coisa que eu guardando o olho dele a gente vai para o filho em casa o beleza ó olha aí vamos lá era olha aí pessoal vem mais um um vermelho ó vai para o frio também ó vai para o frio também é menor que salta bom demais ó a mesma isso vou usar o mesmo camarão vou jogar aqui ó de novo ó vou arremessar de novo ali no mesmo lugar aqui ó tá cheio de pau no fundo ó cheio de pau eu estou aqui mariscando ó não aguenta eu quero ver o camarão aqui por cima vamos lá o bote olha o bote olha o bote ou para bateu um aqui é um solto rapaz eu vou solto o pessoal o rapaz o meu camarão sacana puxa muito rápido e esse é rápido a coisa vamos lá galera galera vem aqui a será aí será que já era só um ver que é o empa aí eu vou se dar de novo ó ó não tô com raiz um não é um chão rapaz esse molho esse molho mas ó viu o bicho aqui arrumado o tamanho de sepa o bichão arrumado né aí eu não pareço poder eu vou pegar devagarinho eu roubei na goela eu não quero arrumar mais aí vamos lá rapaz que luxo esse primeiro que se querendo lá pra cá vamos lá jogando puxando outro aqui ó tá galera olha galera olha aí galera mas é mais vermelho mas o vermelho galera o aqui tá cheio baixo do banco o rapaz eu vou mostrar pra vocês depois ó o camarão vizinho aqui ó o camarão vizinho e eu queria esperar aqui eu tenho comigo ó 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 galerinha é só esperar aqui ó ó um puxo perdi galera foi embora é rapidinho pra mais galera aqui ó, mais uma, olha lá, beleza, vai para o frito aí, vai para o frito, mais um aí ó, rapaz, rapaz, gostava de peixe, olha, tem muito, tem muito aí, tem muito, vou mostrar para vocês, vamos lá, vamos para mais aí, mais uma aqui galera, mais uma aqui galera, olha aí, mais uma, essa aí é top pessoal, é muito peixe, por aqui ó, na beira do mato aqui ó, tá vendo? vamos lá, levou, opa, mais um, mais um, mais um, aí garoto, rapaz de peixe que eu nem filmei pessoal, tem peixe aqui ó, que eu nem filmei ó, como é que está isso ó, como é que está isso aí ó, embaixo aí ó, vixi marinho ó, olha aí, vai vendo aí ó, tem peixe que eu nem filmei, fora que eu soltei já hein, vamos lá, isso aí galera, olha o tanto de peixe aí ó, vai vendo aí ó, que nem só hoje hein, ó, olha o tanto de peixe aí, ó, esse aí foi o resultado da pescaria de camarão vivo, beleza pessoal, luxo demais cara, muito bom hein, pescaria top, é isso aí família, essa foi a pescaria que você viu aí, de camarão vivo, dá resultado, imagine um lugar que tem peixe grande, o cara arrepenta mesmo hein, aí para baixo do quebra milha ali, é bom demais, mas aí quem tem o motor, beleza? primeiro vídeo que a gente gravou no canal, foi com o nosso amigo Ed, alô Ed da Concha das Oste, abração para você, para sua família, que Deus abençoe, tudo de bom, o vídeo que mais Ed gravou de siriaçu, bombom aí, duzentos mil, duzentos e poucos mil renações, rapaz, graças a Deus, que vídeo top cara, abração Ed para você, que Deus abençoe, tudo de bom, e mandar também um abraço para rapaziada de Manaus, rapaziada de Cuiabá, beleza? Beleza? E rapaziada do Mato Grosso, alô meu mano do Mato Grosso, abração para você, para a Tayana, alô Alcione, abração para você, Marcelinha, para o Maicon, a galera que curte o nosso vídeo aí para valer, beleza? Sempre deixando like, sempre comentando, a Deus que pesca, pescaria top demais, é isso aí rapaziada, a gente vai, mas a gente volta em nome de Jesus, a pescaria aqui é top demais, é só marcar pescaria e partir para dentro, beleza? Um abração para você, que Deus abençoe, a gente vai, a gente volta em nome de Jesus, sai da tela cachorrinho, opa, tamo junto, abraço pessoal, valeu!